A expressão do cantor canibal, tricolor apaixonado, na arquibancada do Arruda, resume bem o momento do time. Dois jogos, duas grandes derrotas. O pior início do Santa Cruz na história do Campeonato Pernambucano. E pra piorar, nem um gol marcado. Por isso, Ricardinho trabalha exaustivamente finalizações. Só que o mau desempenho do ataque está longe de ser o único problema dos tricolores neste início de campeonato. A fragilidade da defesa do Santa Cruz tem tirado o sono dos torcedores. Em 180 minutos de bola rolando, o time já sofreu seis gols, metade da quantidade que tomou em todo o hexagonal do Pernambucano no ano passado. A insatisfação da torcida não poupa os laterais. Tanto o Léo Veloso quanto o Moisés ainda estão deixando muito a desejar nas laterais. Com o alemão, a bronca é pela expulsão, que prejudicou a equipe no Clássico e fez ele disfalcar o time em Serra Talhada. Acho que o Santa Cruz tem zagueiro também que possa jogar. Infelizmente não pude ajudar. Queria estar muito lá contra o Serra. Outro zagueiro, Everton Senna, acabou sendo negociado depois da derrota de domingo no Sertão. O Atlético tinha perdido um pouco do seu espaço aqui, não estava tão à vontade. Então a gente fez essa liberação e ele até o final do ano vai estar vinculado ao Boa Esporte lá de Minas Gerais. E com tantos gols sofridos, também sobrou crítica para o goleiro Bruno. Eu tenho para mim que Bruno, goleiro Bruno. Contra o Esporte, botaram o Bruno. Aí Bruno levou aqueles três gols. Não gostei de Bruno. É, mas será que o Camisa 1 teve culpa nos gols? Mesmo tomando seis gols, eu não tive culpa em nenhum. Foram todos gols dentro da pequena área, dentro da grande área quase. Me senti bem. Saí do gol quando tinha que sair bem. E isso só vai melhorar. Culpado ou não, o fato é que tem torcedor do Santa Cruz com saudade de um ídolo. Ô, que saudade, hein? O parede do meu arroba está fazendo falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti